Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que comenta os assuntos mais interessantes do estado de São Paulo. Pois bem, o vídeo de hoje vai agradar sobretudo aqueles que conheceram este canal através daquele primeiro vídeo que eu fiz sobre Arasatuba. Há outros vídeos no canal e inclusive vou deixar o link destes vídeos na descrição do vídeo ou nos cards que aparecem no alto da tela para aqueles que não assistiram estes vídeos ainda. O assunto de hoje é bastante relevante e ele faz uma reflexão sobre o futuro da região de Arasatuba do ponto de vista econômico. E por que eu trago este tema à baila? O fato é o seguinte, no dia 12 de junho de 2023, o secretário de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, Jorge Lima, se reuniu com empresários da região na sede da Ciesp, do Centro de Indústrias do estado de São Paulo, que fica em Arasatuba. E nesta reunião, ele conversou com estes empresários a respeito dos rumos da região. O secretário expôs alguns fatores bastante interessantes. Nesta palestra, ele fez um convite para que os empresários da região invistam na região. Primeiramente, ele pontuou que Arasatuba, Birigui e Andradina são responsáveis por mais de 50% do produto interno bruto regional. que é de 27,7 bilhões de reais. Estas regiões são bastante fortes economicamente falando. Juntamente com estas regiões, há outros 32 municípios que concentram juntos 4,9 bilhões de produto interno bruto. E, na opinião dele, estas três cidades, Arasatuba, Birigui e Andradina, possuem um potencial para trazer mais desenvolvimento, não só a elas mesmas, mas também a toda a região. E quais são os setores guarnecidos por estas regiões? O principal deles é a agricultura. O agro é extremamente forte na região de Arasatuba. E, não só o agro, mas também a indústria alimentar. Estes segmentos, pela força que eles possuem, eles têm o condão de trazer mais desenvolvimento à área. Contudo, isto depende da ação da iniciativa privada. Ele deixou bastante claro isto nas intervenções que ele fez durante este encontro. E, logicamente, é a partir do empresário que nós conseguimos saber o estado do mercado. Os empresários têm interesse em investir, mas será que o investimento deles traria o retorno esperado? Sobre estes pontos expostos pelo secretário de desenvolvimento do estado de São Paulo, ele vê que o agro é o grande alicerce da economia local. E, neste sentido, o principal produto do agro é o etanol. A produção de etanol é um grande destaque na pauta de produtos do estado de São Paulo. E, inclusive, São Paulo exporta bastante do seu etanol. Além disso, há que se falar que o mercado de gado possui uma participação bastante importante na indústria local. Então, todos estes fatores permitem que a região seja competitiva economicamente falando. E não são apenas estes setores em si que dão um destaque para a região de Arasatuba, mas também a infraestrutura existente no local. No caso, o secretário elogiou a presença do aeroporto, as boas condições das estradas, e também ele tem uma visão bastante positiva quanto ao uso da hidrovia. A região de Arasatuba é banhada pelo rio Itietê, e isto permite um escoamento mais eficiente das mercadorias que entram e saem na região. Então, isto é um potencial que necessitaria ser explorado muito mais. Há também as ferrovias que permitem um escoamento da produção local. Então, a região possui elementos que a colocam em uma posição de destaque na economia do estado de São Paulo. Isto possibilitaria as cidades menores de se beneficiarem desta pujança econômica, trazendo desenvolvimento a todos os entes em questão. Inclusive, por conta da economia da região de Arasatuba, a Gol Linhas Aéreas está oferecendo, a partir de agora, voos diretos para Arasatuba, às segundas, quartas e sextas-feiras. Justamente, pois, com o incremento das atividades econômicas no local, há o incremento das viagens de negócios, e o público precisa deste tipo de deslocamento. A companhia aérea vê um grande potencial de Arasatuba, e por conta disto, ela possibilita estes voos, que são procurados pelas pessoas que trabalham nos setores de agronegócio, do comércio e do turismo. Portanto, existe uma demanda, e certos agentes estão respondendo a esta demanda. Há que se falar também, de acordo com uma reportagem de dezembro de 2019, a distribuição das riquezas em Arasatuba supera grandes cidades do estado de São Paulo. A matéria pontua que Arasatuba supera cidades de porte populacional maior no que diz respeito à distribuição de riquezas. O chamado PIB per capita, que é a soma de todas as riquezas geradas em uma localidade, dividida pelo número de habitantes, chegou a R$ 35.769,43. Arasatuba chega a ganhar de Presidente Prudente e de Marília, no que diz respeito a este mesmo dado. Isto se deve pelo fato da forte sustentação econômica da cidade. Arasatuba possui um setor agrícola bastante forte, o mesmo pode ser dito no que diz respeito ao setor alimentar. Birigui, por sua vez, também possui um certo destaque na pauta de produtos do noroeste paulista. O destaque vai para a indústria calçadista infantil. Temos também Andradina, Penápolis, Castilho. Todas essas cidades possuem um certo destaque, e isto permite que a qualidade de vida nestas regiões seja superior ao de outras cidades do estado de São Paulo. Nesse sentido, pego um outro dado divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc, USP. Eles fizeram um estudo com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. E este estudo mostra que, de janeiro a abril de 2023, o faturamento em dólar do agro no tocante às exportações cresceu 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Houve um aumento do volume de mercadorias exportadas. E os produtos que mais contribuíram para o aumento do volume exportado foram o milho, que teve um crescimento expressivo de 144%, o etanol, mais de 74%, o óleo de soja, a carne suína, a carne de frango, celulose, soja em grãos, açúcar e farelo de soja. Então, o agronegócio brasileiro mostra a sua força e ele tem um papel de destaque neste processo. Ainda no setor do agro, eu vi uma matéria cujo título é o seguinte PIB do agro dispara e puxa índice econômico de todo o Brasil. O produto interno bruto da agropecuária registrou uma alta de 21,6% no primeiro trimestre de 2023, em relação ao quarto trimestre, segundo o IBGE. E isto está fazendo com que o produto interno brasileiro suba. Em resumo, o agro está sustentando o Brasil. Trata-se de uma contribuição muito importante e, logicamente, Arassatuba faz parte deste processo. A região de Arassatuba como um todo participa na criação de riquezas do país. E outro dado que eu trago mostra que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revisou de 11,6% para 13,2% o crescimento do PIB do agro para 2023. Houve uma alta acima do esperado no primeiro trimestre de 2023. A cultura da soja e de outros produtos da lavoura, com peso significativo, influenciaram positivamente nos resultados apresentados. É visível aqui que há um grande potencial de desenvolvimento. Este desenvolvimento traz grandes benefícios à sociedade como um todo. E isto nos faz pensar que a região de Arassatuba possui, sim, o potencial para se tornar uma potência regional. Talvez isto soe como algo presunçoso, mas as bases estão lançadas. Cabe ao empresariado ter os estímulos necessários do mercado para que eles possam investir nos seus segmentos respectivos. Porém, nem tudo são flores. E, já que o foco deste vídeo é o agro, nós não temos recebido muitas notícias boas nessas últimas semanas. E do que eu estou falando exatamente? Eu me refiro à questão da reforma tributária. A reforma tributária tem oferecido alguns desafios ao setor agro. As notícias não são das mais animadoras. Tudo é muito novo, mas, pelo que eu pude pesquisar, a reforma tributária, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, inclui uma emenda que prevê uma contribuição estadual sobre produtos agropecuários. Este tributo, cuja validade vai até 2043, prevê o financiamento da infraestrutura, tal como o Estado de Goiás implementou e o Estado do Mato Grosso. E isto foi objeto de grande polêmica entre os agricultores do local. Outro ponto controverso é a questão do IVA, que fala que o agro pagaria 40% do que será a taxa convencional, só que não há uma determinação do que é esta taxa convencional. A proposta da reforma tributária prevê uma simplificação dos impostos. Teoricamente, o agro teria um benefício fiscal, só que não há a informação sobre qual será a alíquota geral. E isto pode gerar um aumento real de imposto pago pelos exportadores, pelos produtores agrícolas. Na verdade, é como se você assinasse um cheque em branco. Você paga 40% de algo, mas você não sabe a quantidade desse algo. Em resumo, outro ponto também. Aponta-se que haverá uma grande alta de impostos no setor de máquinas agrícolas. E esta alta pode chegar a 300%, porque não consta no projeto uma redução da alíquota do IVA para o segmento de máquinas agrícolas. A carga tributária total hoje, que é de 6,02%, saltaria para 25%. E por último, há ainda a possibilidade de taxar o agro pelas emissões de gases da pecuária. Existe essa possibilidade de taxação da emissão da pecuária. Há interpretações nesse sentido e isto sim pode ser alvo de tributação, o que é extremamente ruim para o setor. Então, com este movimento acontecendo lá em Brasília, é possível que isto afete gravemente o setor agro e, logicamente, o potencial de desenvolvimento de certas regiões, como é o caso da região de Arasatuba. São desafios que estão sendo colocados neste setor e é necessário haver um estudo sobre como fazer com que a região floresça ainda mais, apesar de todos estes impactos negativos que estão vindo de Brasília. Então, fique aqui uma reflexão sobre o potencial de desenvolvimento da região de Arasatuba. Certamente, há espaço para crescimento, a cidade possui um grande potencial e isto, o tempo dirá. Eu quero saber agora de você, caro espectador. o que você acha de tudo isso? Você é de Arasatuba ou você é do estado de São Paulo? Como está a contratação na sua região? Você vê novas indústrias surgindo ou expandindo as suas operações? Deixe aí, na caixa de comentários, a sua opinião. Eu ficarei muito feliz em ler o seu posicionamento a respeito deste tema. E eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Por favor, deixe um like e considere se inscrever neste canal se você gosta do conteúdo que é produzido aqui no canal São Paulo Vibes. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau.